Tantas Coisas Por Dizer Tão difícil de admitir Hover culpa a partilhar Agora sigo e sei Que vou entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Não me falta nada Só, só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só, só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo, atento e aberto Só Em teus braços tive chão Teus cuidados, redenção Em teu rosto o meu altar Agora sigo e sei Que vou entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Não me falta nada Só, só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só, só me libertar Só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo, atento e aberto Agora sigo e aberto Entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Não me falta nada Não me falta nada Agora sigo e sei que vou Entre a parede e a espada Ainda persigo alento novo Só, só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só, só me libertar Dar-me ao dar ficar Dar-me ao dar ficar Completo, atento e aberto Só, só saber ser só Só não dar mais como o certo Alguém por perto E só, só me libertar Dar-me ao dar ficar Completo, atento e aberto Só, só me libertar E só, só me libertar